Abertura Os times vem a campo Abertura 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 Quem sobe agora? GOOOOOOOL! Bateu pro meu pé, pro abraço! A CIDADE NO BRASIL Faz o toque A batida pro gol Toca a bola por ali Toca a bola por ali Cruzamento A batida pro gol E do lance Gol A batida pro abraço É lá e cá o jogador Abre o espaço A pinta o arco O Jajá é o som do intervalo pra você E aí Um jogo fácil que vai se complicar Boba a gente se vê por aqui Começa a segunda etapa Esse lance é perigoso Quem sabe agora E a cara do gol Gol Para que o truñeça É outro abraço E aí E aí O que é que vem? Bateu pessimamente mal! Bateu, bateu! Bateu, bateu! Bateu! GOOOOOOOL!!! Pateu o primeiro saiu pro abraço! Pateu o primeiro saiu pro abraço! Abre o espaço! Pateu o primeiro saiu pro abraço! Pateu o primeiro saiu pro abraço! Pateu o primeiro saiu pro abraço! Pateu o segundo saiu pro abraço! Olha o Cáxi Ele sai da bola A pita lá que eu terminei o jogo A gente se vê por aqui A pita lá que eu terminei o jogo A pita lá que eu terminei o jogo A pita lá que eu terminei o jogo